Lá ficou meu pai Lá ficou minha mãe Lá ficou meu irmão Lá ficou meu coração Não é que sou banduleiro Porque deixei meu torrão Também não sou o primeiro Que viajou do sertão Fui forçado viajar E viver na solidão Dia e noite sem parar Tenho que ganhar o pão Lá ficou meu pai Lá ficou minha mãe Lá ficou meu irmão Lá ficou meu coração Lá ficou meu pai Lá ficou minha mãe Lá ficou meu irmão Lá ficou meu coração A tristeza me acompanha Olha a saudade me devora A alegria que eu tinha Há muito que vou embora Vivo nesse mundo além, como quem teve não tem Sofrendo e desprezado tem o Deus e mais ninguém A tristeza me acompanha, olha a saudade me devora A alegria que eu tinha, há muito que foi embora Vivo nesse mundo além, como quem teve não tem Sofrendo e desprezado tem o Deus e mais ninguém Lá ficou meu pai, lá ficou minha mãe Lá ficou meu irmão, lá ficou meu coração Lá ficou meu pai, lá ficou minha mãe Lá ficou meu irmão, lá ficou meu coração Lá ficou meu irmão, lá ficou meu irmão Lá ficou meu irmão, lá ficou meu irmão